O BCI, um dos principais parceiros do Prémio 100 Melhores Pequenas e Médias Empresas, defende a necessidade das empresas encontrarem formas e fórmulas para se associarem com vista a fazer face aos desafios empresariais da atualidade. O presidente da Comissão Empresarial do BCI, o banco que apoia incondicionalmente o Prémio 100 Melhores PME desde a sua introdução a seis anos, afirmou durante o lançamento da sexta edição do Prémio na Beira que o grande problema das PME está na dimensão e é de opinião que a solução passa pelo associativismo. Esse desafio da dimensão pode ser vencido se as PMEs se juntarem, se associarem, se criarem ligações empresariais com outras empresas, às vezes do mesmo ramo de atividade, outras vezes de outros ramos de atividade, e ganhar uma massa crítica que individualmente não lhes permite competir em determinados projetos, em determinadas operações de maior dimensão. Paulo Sousa alertou as pequenas e médias empresas para estarem atentos aos desenvolventos do mercado e das tecnologias de ponta. E em muitas áreas, e nas PMEs muitas vezes que estão aqui já começarão a sentir isso, às vezes a tecnologia permite dar saltos enormes. e isso pode acontecer, às vezes em indústrias até de pequena dimensão, e aparecer um concorrente que utiliza uma nova tecnologia, que acaba por ter um custo de produção mais reduzido, pode colocar a vossa empresa numa situação mais difícil. E portanto, muitas vezes é necessário estar preparado, acompanhar aquilo que vai surgindo no mercado e muitas vezes investir. O presidente da Comissão Empresarial do BCI lembrou que as PMEs são os grandes dinamizadores da economia em Moçambique. Mas acima de tudo, a mensagem que vos queria deixar nesta sessão é que nós continuaremos a ser um parceiro firme no apoio às PMEs, conscientes de que estamos todos a viver um momento difícil, mas que esse momento será ultrapassado e que serão seguramente criadas condições para que a vossa atividade possa crescer, que as vossas empresas se tornem cada vez mais rentáveis e que acima de tudo possam, como é o EMA desta edição, ser participantes nas cadeias de valor que se vão construir no país e beneficiar deste processo de crescimento económico que seguramente Moçambique irá continuar a verificar. Obrigado.